E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma corridinha de GTA, jovens! Pois é, estamos aqui com a sala lotada de memes da Patifaria, muito feliz pela participação de todos vocês, é muito legal ter vocês aqui completando, mesmo com o servidor da Rockstar estando uma porcaria que está ultimamente, eu sei que o trabalho que vocês têm para aceitar os convites, para entrar, então quando vocês estão aqui lotando a sala, olha que bonito, olha lá atrás, na moral, na moral, é muito da hora, não tem preço não, então muito obrigado de coração, senhores, e vamos aí para mais uma corridinha, daquelas que vocês gostam, daquelas que a gente vai sambar, só é o seguinte galera, eu já fiz essa corrida aqui há muito tempo atrás aqui no canal, chama Corridas Faraônicas, eu fiz a versão 1 e agora estamos jogando a versão 2, e cara, foi um sucesso na época essa corrida, então assim, eu estou bem empolgado com ela, coloquei modo fantasma, recentemente também é que eu estou jogando mais modo fantasma, eu vou ser honesto, eu cansei de sofrer, essa é a grande verdade, normalmente as corridas normais eu acabo apanhando muito, eu acabo me ferrando muito, e o pessoal me usa de alvo, então como eu queria competir um pouquinho agora, eu quero jogar um pouquinho, eu estou colocando as corridas ao estilão e fantasma, mas vai ser por um tempo, até a galera começar a parar de acostumar a me matar o tempo inteiro, aí a gente volta para as corridas normais, beleza pessoal? E a Corridas Faraônicas, como eu falei, é um clássimo aqui no canal, a gente já jogou ela uma vez há muito tempo atrás, então eu acho que essa é uma boa corrida também, para a gente tentar aí ter um desempenho agradável, agradável, consegui caprichar, olha a curva, olha a curva, fiz que nem um cavalo de corrida, que nem um Mustang de corrida, bora, olha ali, já vai ter que fazer o saltinho maroto aqui, ai, ai, caralho, caguei no pau, vamos ver se ainda dá, vamos ver se ainda dá, vamos ver se ainda dá, ainda deu, ainda deu, Ah, não deu, velho, caralho, pô, estava indo mó bem, mó vacilão, mano, era só me jogar um pouquinho, porra, que merda, que merda, que merda, calma, vamos lá de novo, não desiste para a Tops, joga aqui, bate aqui, beleza, entrei, encaixei, aqui o meu negócio me flipa, ela vai sozinha, ela vai sozinha, senhores, eu não preciso fazer nada, é só esperar, ah, e agora? Ah, o Turtle falhou, o Turtle falhou, putz, grilo, o Turtle falhou, mano, putz, eu estou nos últimos aqui da pista, será que ainda rola de finalizar mesmo assim, ó, vamos ver, Ah, até que deu, foi meio bosta, mas deu, na real dá para patifar, olha a impressão minha, dá para patifar essa pista aqui, velho, dá para patifar loucamente, putz, eu estou em 20 segundos, jovens, que triste, não dá nem para culpar a galera, mas eu tenho que colocar a corrida normal, porque quando eu jogar mal, pelo menos eu posso botar a culpa no pessoal, ah, me fuderam, tal, dessa vez não, dessa vez eu estou em último, porque eu sou ruim mesmo, né, porque eu sou prego, caralho, vamos tentar compensar aqui, porque deu bem ruim, são duas voltas, então ainda existe esperança, caralho, a rampa automática ali, linda, linda, funciona lindamente a rampa, só eu para não conseguir fazer essa bodega, viu, mano, que vergonha que eu estou de mim, gente, me desculpem por desonrar a patifaria nessa pista, dessa maneira horrenda, eu estou me esforçando aqui, mas infelizmente não deu mesmo, velho, não deu, não deu para mim, não dá mais, patifar se fudeu e ficou para trás, vamos lá, segunda volta, vamos pelo menos se esforçar para não tomar o NC, eu não posso errar a rampa faraônica ali, né, a rampa faraônica muito crazy, não, é, mas está bem complicado para mim mesmo, viu, gente, estou jogando bem mal mesmo nessa pista aí, que merda, viu, o que está acontecendo, patifinho, você não é o mesmo, patifinho, sabe, antigamente você ainda tentava, lutava para ganhar, agora é só surra, só tiro, porrada e bomba na nossa própria cara, né, velho, arranca um poste, desnecessariamente, tem que fazer uma volta aqui e caprichar, mano, não pode errar dessa vez, vamos lá, fiz a curva aqui muito bem, que nem um potro, um potro bonito e saudável, um potrinho que corre com aipim na boca, com capim, com não sei, com feno, com feno na boca, vamos lá, cavalinho, vamos lá, carrinho, vamos lá, patifinho, beleza, agora é a hora, capricha, jovem, ó, está aqui o container vermelho, certo, me joguei no container vermelho, fiquei no verde, jogou treino, pronto a cabeça, fiz o loop, caí direitinho, continuei, bati na árvore, saí torto, agora é a hora do turtle, acerta o turtle, patófis, acerta a patófis, eita, cuzão, tem chance de eu não tomar NC nessa bodega, jovens, tem chance, jovens, calma que tem que cair, continuar ali por fora, calma aí, tem que fazer essa, essa, putz, isso aqui é muito zoado, sério mesmo, isso é bem zoado, calma que ainda dá chance, ainda existe esperança, ainda existe amor, jovens, estamos indo muito bem, o 9º lugar terminou, agora estamos aqui a menos de 30 segundos do final da corrida, naquela reta final mais perigosíssima de todas, aquela que separam homens de NCs, o 11º terminou, começou a contagem, começou a contagem, estamos a apenas 2 checkpoints do final, senhores, é aqui, é a reta final, a gente vai conseguir, ainda recuperamos a posição, é assim que terminamos mais uma Corintia, se você gostou, avalie com o seu joinha, com o seu favorito, muito obrigado por terem assistido até aqui, um abraço do Patife, até a próxima e valeu.